Na balada da Pan, e aí, o lançamento com ele aqui, ao vivo, na balada, Bruno Martini! E aí, Bob, curtiu? Show de bola, cara! Essa última música, minha música nova, que se chama Younger, eu lancei ela semana passada, na sexta-feira, tô muito feliz com toda a repercussão, o vídeo que eu gravei foi junto com um grande amigo meu, que é o Fiuk, ele te gravou numa pista de drift, e cara, o vídeo já tem 2 milhões de views. Que ótimo! Inclusive, você pode colocar aí, deixa ela de fundo aí, pra gente trocar uma ideia? Já tá, já tá aqui, tá aqui pro céu! Então é isso, ó! Então vamos repetir, lançamento aqui na Pan, como que foi essa parceria? Você tem uma parceria com o Fiuk? Tenho, a gente fez outra música junto, mas é que eu sou muito amigo do Fê faz tempo já, e aí, ele é piloto de carro, de drift, ele faz drift, e aí ele me levou pra dar uma volta, e essa música Younger, eu falo sobre a juventude, não como um período da sua vida, tipo, da adolescência, mas sim como um sentimento, que tipo, você pode ser jovem independente da idade que você tenha. Igual eu, por exemplo, tô com 250 anos, né? É, que isso, você é novo, bora, que isso, pô, que isso! Tem que manter! E aí é isso, é isso que fala a música, aí quando eu fui dar uma volta de carro com ele, tipo, do drift, eu nunca tinha ido, e aí eu fui com ele, cara, aquela sensação de liberdade, que você tem dentro do carro, era tudo que eu queria passar com a música, de ser jovem, de ser livre, de arriscar, de não ter medo de fazer as coisas e tal. Independente da idade que você tenha. E aí eu falei, Fê, cara, tem tudo a ver com a música, vamos fazer esse clipe junto. Aí ele super comprou a ideia, e a gente fez o videoclipe. Quem quiser assistir, ó, tá disponível no YouTube. Bruno Martini, Shawn Jacobs, que é um grande amigo meu que cantou essa música, a gente gravou em Los Angeles. Eu ia perguntar de quem é o vocal. É, chama Shawn Jacobs. Amigo meu que eu conheci, é a Lei, e aí a gente gravou essa música. Inclusive, eu gravei no dia que eu tava gravando com o Timbaland, e o Timbaland coproduziu essa música aqui comigo também. Cara, você falando isso, pra todo o Brasil, pro mundo todo, né, estamos ao vivo aqui no YouTube, você falando que produziu com o Timbaland. É. Cara, isso assim, é uma coisa sem noção, cara. Isso aí é de um respeito que a gente tem que ter por você, um dos novos produtores e músicos brasileiros. tem que dar parabéns mesmo, parabéns pra você, Bruno. Obrigado, Bob. Cara, eu sou, eu sei que é, Timbaland, sempre respeitei muito ele, mas eu sou apaixonado por música desde que eu nasci, e eu realmente faço isso de coração, Bob. Beleza, obrigado por você aqui. E, ó, Bruno Martini, bom, você tem o site, o pessoal, pra quem não conhece, é impossível não conhecer Bruno Martini, né, não dá, mas, ok, vamos lá, é, firmar, por exemplo, sua agenda, se tá com shows marcados, tem uma agenda de shows. Tô com vários shows marcados, é, quem quiser me acompanhar, me siga aí no Instagram, que é Bruno Martini Music, meu Facebook também tá lá, meu Instagram de novo, arroba Bruno Martini Music, eu sempre posto meus shows, sexta-feira agora eu toco no IMB em São Paulo, é, semana que vem eu tenho vários shows também, mas eu sempre tô postando nas minhas redes sociais, então, ó, galera, quem quiser saber, arroba Bruno Martini Music no Instagram. Beleza, ó, aí o Bruno vai continuar aqui por mais uns instantes, pro pessoal que tá no YouTube, tem aquele bate-papo, ele vai ficar aqui mais uns 15, 20, talvez 30 minutos, quem sabe uma hora, talvez até mais. Aí vocês trocam ideia com ele, né, no bate-papo no canal do YouTube, Jovem Pan FM, vai lá, acessa, pra quem não acessou ainda, estamos ao vivo no YouTube e ele vai continuar trocando ideia. Brunão, obrigado, cara, parabéns, mais uma vez, você tem um talento fantástico e boa sorte, novas produções esperamos aí e logo mais, né, estaremos tocando, claro, a sua música que você lançou aqui na programação Jovem Pan. Obrigado, Bob, mais uma vez, obrigado, Tuta, grande amigo meu, de poder fazer parte desse programa aqui na balada no Jovem Pan. E, cara, tenho um respeito enorme por vocês, obrigado mais uma vez de coração pela oportunidade de estar aqui mostrando o meu trabalho pra vocês. Valeu, Bruno. Valeu. Até a próxima, até mais, valeu. Tchau. Tchau.